Alimentos mais saudáveis e produção integrada com o meio ambiente. São algumas das características dos produtos orgânicos. E para aumentar o número de famílias envolvidas na produção desse tipo de alimento e também incentivar práticas sustentáveis, foi criada uma política especial para o desenvolvimento da agricultura orgânica. As irmãs Cleide e Marlene são agricultoras familiares. São elas que plantam e colhem as frutas e os legumes que produzem nesta chácara, localizada em Braslândia, a 40 quilômetros de Brasília. Há cinco anos elas trocaram o plantio convencional com o uso de agrotóxicos pela agricultura orgânica. Escolha mais saudável para o meio ambiente, para quem consome o alimento e mais ainda para quem produz. O convencional eles botam coisa, eles escolhem, até na hora da colheita eles botam veneno para o negócio brilhar. O nosso pode às vezes até não ter brilho, mas tem sabor, tem saúde. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil tem hoje cerca de 11.500 propriedades como esta, ligadas ao plantio de alimentos orgânicos. Agora, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica quer aumentar o número de famílias envolvidas com este modelo de agricultura sustentável. A nova política lançada em agosto pretende também ampliar até 2014 de 2% para 15% a participação dos produtos orgânicos nas compras governamentais, como para a merenda escolar. Identificamos que o próprio governo pode, através das suas compras para a merenda escolar, por exemplo, está fazendo um tipo diferenciado de aquisição e aí estimular, garantindo um fluxo de mercado para que o produtor tenha uma certeza que ele vai produzir e vai conseguir comercializar. E um grupo com representantes do governo e da sociedade civil vai discutir as ações que vão ser priorizadas, como a criação de instrumentos de financiamento rural. O que a gente quer agora com essa gestão compartilhada, essa gestão conjunta, é que a gente direcione melhor também a aplicação dos recursos, a aplicação dos esforços. E também isso, como ela vai ter uma gestão compartilhada com a sociedade civil, a Comissão Nacional, ela é composta paritariamente pelo governo e pela sociedade, a gente vai poder ouvir mais a sociedade de quais são realmente as suas principais demandas. A nova política agradou produtores como Hermes, que depois de aposentado, se dedicou a cultivar hortaliças de maneira sustentável. Você levar para a população um alimento sem contaminantes, um alimento de boa qualidade, e o importante de tudo isso é a saúde das pessoas. É um passo para uma verdadeira sustentabilidade agrícola no país.